Pessoal, eu sou Rogério Correia, deputado federal pelo Partido dos Trabalhadores de Minas Gerais. Hoje quero conversar com vocês sobre a tal PEC da Reforma Administrativa, uma emenda constitucional do governo Bolsonaro, que vai, na prática, liquidar com o serviço público. Vocês viram o que foi o resultado da votação da tal emenda constitucional emergencial, que o governo quis chantagear o nosso povo, dizendo que ela criava um auxílio emergencial. O resultado é que nós perdemos muitos recursos para o serviço público em todas as áreas, por exemplo, educação, saúde, segurança pública, e um arrocho muito grande em cima do servidor. Agora o governo vem com outra emenda, a tal da 32. Esta termina com a estabilidade do servidor público, concurso público, carreira, na prática liquida com o serviço público, que coloca o Estado a serviço do mercado e a privatização do Estado. Esta emenda constitucional já está na Comissão de Constituição e Justiça, e a presidente de lá, a deputada Bia Kicis, que é bolsonarista, já nomeou o relator e disse que quer aprovar em, pelo menos, no máximo, desculpe, 60 dias. Foi o que disse também o líder do governo. Bem, nós estamos preparando já para reagir a isso. Então, eu, na Comissão de Trabalho e Administração Pública, apresentei dois requerimentos. Um para que a gente realize um grande seminário, que seja uma grande mobilização, para fazer essa discussão, mostrar ao povo brasileiro que terminar com o serviço público é ruim para os que precisam desse serviço, especialmente os mais pobres. Imagina o povo brasileiro sem SUS nessa pandemia, sem educação pública. Qual que seria o índice de analfabetismo no Brasil? Então, fazer esse debate com o nosso povo é essencial. E o segundo requerimento que apresentei é convocando o ministro Paulo Guedes, o tal da Granada, para ele ir à Câmara Federal e à nossa comissão explicar que esgranadas são essas que ele anda colocando no bolso do trabalhador brasileiro e do servidor público. Agora, não é nem granada, é uma bomba atômica acabando com o serviço público. Então, pessoal, nós precisamos de começar a mobilizar. Eu vou passar para vocês depois o calendário, mas nós temos pressa, porque o governo quer, em 60 dias, liquidar com o serviço público brasileiro através desta emenda da reforma administrativa. Olha que a chantagem que ele fez em relação ao auxílio emergencial não deu em nada. Foi aquilo que nós denunciamos. Agora o governo vai anunciar uma medida provisória com apenas R$ 150,00 para cada família brasileira, não todas. A grande maioria deixará de receber esses R$ 150,00 em apenas quatro parcelas. Uma pequena parte receberá R$ 250,00 e apenas aquelas mães que são provedoras na família é que receberão um pouco mais, R$ 375,00. Mas é bom lembrar que uma cesta básica custa hoje em torno de R$ 500,00 e um botijão de gás R$ 100,00. É crime o governo continuar mantendo esta política de destruir o serviço público, chantagear o povo brasileiro em plena pandemia. O que está acontecendo no Brasil é genocídio. Depois o presidente não gosta de ser chamado de genocida. Mas o que ele é, na verdade?